A Secretaria de Estado de Saúde acompanha a evolução dos casos da febre oropuche no Vale do Aço. Agentes da Vigilância Sanitária espalham armadilhas na cidade de Coronel Fabriciano para capturar o mosquito maruim ou pólvora. O bicho gosta de beiras de rios, locais com matéria orgânica ou umidade. Ambientes ideais para proliferação. A La Reine foi diagnosticada recentemente com a febre oropuche. A estudante de Coronel Fabriciano conta que procurou imediatamente atendimento médico logo que começaram os sintomas. Eu dei muita dor no corpo, nos olhos, fiquei com muita febre a semana inteira, não estava me alimentando direito. Fiquei com muita dor nas mãos, dor de cabeça. O resultado do exame preocupou a estudante que até então desconhecia a doença. Eu assustei porque eu não sabia o que era, entendeu? Aí eu meio que fiquei assim, assustada um pouco. Dona Parecida é vó da La Reine. Segundo ela, os cuidados dentro de casa foram redobrados, após a neta ter sido diagnosticada com a doença. O que eles falaram foi poder não deixar juntar lixo, né? Nem água parada. Com o objetivo de evitar novos casos de febre oropuche em Coronel Fabriciano, a Secretaria Municipal de Saúde adotou uma estratégia. São essas armadilhas que visam capturar o mosquito transmissor da doença. Os equipamentos foram adquiridos do governo do estado. Eles foram instalados nos quintais de residências, em bairros onde a incidência de casos da oropuche foi maior. Essas armadilhas foram nos fornecidas através do estado. Eles vieram juntamente com a equipe, a equipe da Endemias também, que acompanhou, deu o suporte, para estar montando essas armadilhas em pontos estratégicos. Em casas onde houve o caso positivo, ou em beira-córrego, em locais mais específicos onde o mosquito gosta, onde é o habitat dele. Nós montamos por volta de oito a nove armadilhas, e todas elas em pontos bem estratégicos. Como que funciona? O mosquito é atraído pela luz, algumas armadilhas são automáticas, outras manuais, e através dessa luz o mosquito é capturado. Depois da captura desse mosquito, é levado ao laboratório para separar por espécie, para onde vai, para o laboratório da FUNEB. Onde é feito o estudo, principalmente do vírus. Porque até então, o que a gente sabe é muito pouco, e a gente está acompanhando bem de perto, para ver a evolução do vírus, da doença. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde de Coronel Fabriciano, 30 casos foram notificados este ano, no período de fevereiro a abril. E nós estamos aqui no bairro Caladão, onde há a maior concentração de casos notificados da febre Oropush. As armadilhas foram instaladas bem aqui nessa região, onde há bananeiras, que atraem cada vez mais os mosquitos. Em caso de novas notificações da doença, as armadilhas poderão ser reinstaladas no município. Nós pensamos de montar quando tiver o clima mais quente, né? Porque o que a gente sabe até então, é que ele não sobrevive a baixas temperaturas. Porém, nessas armadilhas que foram montadas, nós capturamos, nós conseguimos capturar, tá? E é importante falar também que é o mosquito pólvora, né? Popularmente conhecido como maruim ou mosquito pólvora, pouco se sabe ainda, principalmente a respeito do vírus e como que é feito. Mas a gente sabe que ele gosta de matéria orgânica, se alimenta em matéria orgânica, se reproduz em água, beirada de ribeirão, né? Onde tem, assim, muita matéria orgânica como folhas, frutos, né? E é importante dizer, a população se conscientizar a respeito da limpeza, né? Dos quintais, dos lotes, vagos, manter sempre limpo, sem matéria orgânica. Porque a gente está ainda em estudos e a gente precisa dessa parceria aí, juntamente com a população.